de fazê-la desistir dessa confissão de culpa, salvá-la, Carlos Daniel, salvá-la. Eu irei vê-la e pedirei perdão. Eu, Sr. Carlos Daniel, pra que... Nem mesmo ele eu quero ver, Emiliano. Disse que veio te pedir perdão. É muito tarde para arrependimentos. Estou interessado em defendê-la por uma razão nobre. Sei que você é inocente. E não quero que sua beleza se acabe atrás dos muros desta prisão. De verdade, desejo mais do que nada que continue sendo bonita e feliz. Por favor, Paulina. Me deixe defendê-la. Me deixe botá-la em liberdade. Isso não está em suas mãos, doutor. Está nas mãos de Deus. Mas eu posso ajudar a Deus nesta missão. Perde o seu tempo. Não pretendo colaborar com o senhor. Eu não vou abandoná-la, Paulina. Esse caso pra mim é uma questão de honra. Arrisca sua honra numa coisa que não vale a pena? Por favor, Paulina. Retrate-se de sua declaração anterior. Afirme que fez sob... Sob um choque emocional. E que nem se lembra do que falou. Faça isso, por favor. Faça isso. E então? Não quer mais ser o capitão do barco? Não vamos mais passear de bote? Quero dar um passeio pelo parque, papai. Posso ir? Sim, vá com a Lalinha. Mas não se esqueça que você tem que fazer seus exercícios. Tá. E não esqueça que tem que ir comigo visitar a minha mãe. Vamos, Lalinha. Vamos, Carlinhos. Nem olhou pra nós. Ele não tem culpa. Agora é outro menino muito diferente do que conhecemos. Aquele estava desamparado e ferido. E esse... É gente muito importante. Carlinhos, não pode agradecer pelo que fizeram por ele. Porque agora suas lembranças são as de antes. As de sempre. Não sofram por causa disso. Não. Não estamos sofrendo, dona Piedade. Só que... Sentimos muita tristeza. Parece mentira que em dois dias tenha mudado tanto. Antes, era só nos ver e já ficava contente e feliz. Bom, eu deixo vocês com a vovó, Piedade. E não se preocupe com sua irmã, dona Isabel. Vou fazer tudo o que puder para que a deixem livre o mais rápido possível. Tem minha palavra. Obrigada. O que quer que eu diga? Que a minha irmã que está esperando a morte é má? Quer que eu diga que ela preparou uma armadilha para me obrigar a substituí-la? Que não foi fiel ao marido dela? Quer que eu jogue lama sobre ela? Sobre uma inocente família que teve a infelicidade de aceitá-la em sua casa? E sobre duas crianças inocentes? Isso não, doutor. Mil vezes não. Sozinha suportarei o peso dessa história. Tem certeza que não há ninguém impressionando você? Absoluta. Não há nenhum mistério em meu comportamento. Nem inimigos poderosos que possam acabar com a minha vida. Essa é simplesmente a reação de uma mulher sentimental que nem por isso se considera boa demais. Eu peço primeiro ao homem e ao advogado depois que respeite a minha decisão. Você me instiga à luta, Paulina. Eu sou como um galo de briga. Quando me ameaçam, eu abro as asas, abro o bico e mostro as garras. Para atacar mulheres? Não. Para defender uma mulher forte. Uma mulher linda. De seu pior inimigo. Ela mesma. Está dizendo que... Que minha decisão continua de pé. Que eu vou defendê-la mesmo contra a sua vontade. Já disse que não vou a médico nenhum. Você precisa ser examinada por um. Mas por quê? Porque você não está bem. Ai, madrinha, não seja chata. Eu não tenho nada. Ai, mas você até desmaiou. Por causa do calor. E porque eu quase não como. Olha, Viviana. Eu espero que você não me venha com nenhuma surpresa. Leandro me garantiu... Que nunca houve nada entre você e ele. Além do que... Pode chegar a ver entre uma jovem decente... Um homem que a respeita. Mas o outro... O que te deu o anel. O marido da Bratio. Ele também me respeita, madrinha. Ai, eu espero que sim. E não quero que você venha com uma gravidez. Carlinhos já esclareceu tudo em relação à fuga dele de casa. É mesmo? O que ele disse? Ninguém o sequestrou. Ele fugiu por conta própria para procurar a mãe. E caiu no barranco e levou uma pancada na cabeça. Então, Paulina é inocente. Eu já sabia. Sim, é inocente. Fui ao presídio visitá-la para comunicar isso. E ela não quis me receber. Deu ordens para não receber nenhuma visita. Nem mesmo se fosse algum de nós. Está ressentida? Não é para menos? Eu ficaria igual. Deve ter sofrido muito porque a consideraram a sequestradora do Carlinhos. Eu a perdi. Eu a perdi para sempre. Também não deve se dar para o vencido. Paulina quer ser condenada e será condenada. Não, se o Carlinhos depor e disser a verdade. Vai se livrar da acusação de sequestro. Mas ainda restam outras. Você falou de novo com o doutor Serrano? Não, para quê? Fale com ele. Insista para defendê-la, mesmo que ela não queira. Lembre-se do que eu disse. Paulina e o senhor se unirão em algum momento para serem felizes. Não, Verônica. Ela sofreu muito por minha culpa. Já temos o dinheiro. Agora, vamos procurar uma casa. Eu quero montar o meu lar. Por que não espero o neném nascer? Aqui? Não. Não, eu não quero ficar nesse hotel. Vai acabar o dinheiro todo, comprando móveis, besteiras. Não importa. Vão me dar mais. Você tem que me ajudar a procurar a casa. Agora não. Por que não? Porque eu tenho que ir para outro lugar. Poxa, você passou o dia todo na rua. Por acaso, o senhor está me enrolando, é? Eu não tenho que usar esses truquezinhos. Eu não quero ir e pronto. Você tem que me levar. As mulheres não me controlam. Mas eu sei de uma. Que fazia você comer na mão tela, como um pompinho. Que tal esquecer o passado? O passado está dando muito trabalho. E você deve ter muito cuidado. Eu? Sim, você. Parece que ninguém se lembra do diário de Paola Bracho. Mas eu me lembro muito bem dele. Eu ia te procurar na sua sala. O que foi? Já confirmou suas dúvidas, não é? Mais uma vez, o meu irmão Carlos Daniel mudou de opinião. Ainda bem que ele não resolveu voltar atrás sobre o assunto do Willie. É melhor que a senhorita Stephanie liquide esse assunto com a fábrica. E que se desligue definitivamente de vocês. Sim, é melhor. E que o Willie não volte mais por aqui. Verônica, nós temos que procurar alguém para ocupar o seu lugar na fábrica. Meu? Você será promovida. Já comprovei que eu estava enganado. Vai continuar com isso? Oh, você me envenenou contra a Paulina. Mais uma vez, seu veneno não surtiu efeito. Ela é culpada e tem cúmplices. Paulina não é culpada. Não tem cúmplices. Nunca sequestrou, meu filho. Não posso mais ter dúvidas. E quem disse? A única pessoa que pode te falar a verdade. Falou, Lila. Então, mentira? Meu filho, não mente. Seu filho? Sim. Carlinhos recuperou a memória e já disse toda a verdade. Ninguém sequestrou ele. Ele fugiu sozinho de casa para procurar a mãe dele. Paulina é inocente de sequestro. Dos outros crimes também? Com certeza. Paola deve ter obrigado a substituí-la. Ah, por favor, Leda. Não me faça perder o cavalheirismo. Evite se meter aqui na fábrica ou na minha vida. Conseguiu convencer Paulina Martins? O senhor sabe que ele é dessas que não se deixam convencer. E então? Mas já sei o que queria saber. Ah, é? E o que quer saber? Segredo profissional, senhor Pinha. Tem todo o direito, doutor. E quando voltará por aqui? Acho que não será necessário. Paulina Martins não será mais obrigada a me receber. Eu a verei durante o julgamento. Será que ela não quer vê-lo por medo? Sim, o medo é verdade. Paulina tem muito medo. Minha experiência não me engana. Mas medo de fazer sofrer a pessoa que ela ama. Não quero que sua beleza se estrague atrás dos muros desta prisão. Por favor, Paulina. Me deixe defendê-la. Por que ele fala dessa maneira tão terna? Por que teve coragem de segurar minha mão? O que sente de mundo serrano por mim? Então, o diário da Paola. É, nesse diário está toda a história. Lá está escrito com a própria letra da verdadeira Paola toda a história de suas infâmias. E se esse diário chegar às mãos da justiça, Paulina se salva. Você já me disse, mas eu duvido, meu amor. E me deixe em paz, que eu estou com o tempo contado para tomar banho e me vestir. Ah, tá. Vai sair de novo e me deixar sozinha pelo resto do dia. Ah, que bom. Mas não sou eu que estou preso, estou? Então eu estou. Eu não proíbo você de sair. E aonde você vai? Já chega! Willie, me leva para procurar uma casa. Amanhã, hoje, não. Vamos ter uma grande discussão. Estou avisando. Quero lhe pedir um favor. Pode pedir. Paulina Martins não é realmente uma delinquente. Por isso eu quero lhe pedir que a trate como uma pessoa que está neste lugar por circunstâncias adversas. por uma jogada do destino. Ela ainda não está sendo processada e tem direitos a certos privilégios. Entre eles, os que são proporcionados pelo dinheiro. Com o qual ela pode comprar qualquer coisa. E o senhor acha que ela tem dinheiro? Não, não. Eu não acho. E também não imagino ela aceitando dinheiro de alguém. E o senhor? Eu quero deixar uma quantia depositada com o senhor para que ela possa adquirir o que quiser. O que o regulamento permitir. Então as coisas são assim, doutor. O que quer dizer? Ah, e defendê-la sem cobrar seus honorários. E ainda por cima, quer dar dinheiro para as despesas. Sinceramente, não acredito que esteja fazendo isso por puro interesse profissional. E se me interessasse também como mulher, senhor Pinha? O senhor faria alguma objeção? Eu o cumprimento por seu bom gosto. Paulina Martins tem tudo o que é necessário para agradar qualquer homem. Ao senhor também. E por que não? A mim também. E o seu Rodrigo disse que vão me promover. Parabéns, meu amor. Aproveite até a gente se casar. É que agora tem tantos problemas. Atrasei meu casamento com Viviana por um motivo parecido. E você viu no que deu. Não quero que você também se canse. Eu não sou a Viviana. Eu sei, meu amor. E por você, eu esperaria toda a vida. O mesmo digo eu. Obrigado, meu amor. A propósito, quero que tenha certeza de que mesmo que a Viviana dê em cima de mim, não vou dar bola para ela nunca mais. Ah, meu Deus, Leandro. Eu não sou dessas mulheres que reparam nessas bobagens. A Viviana é uma menina muito louca e eu não ligo para ela. Você vale muito. E você também. Ah, eu sou um pobre operário. Um operário pobre, mas não um pobre operário. Você se especializou e conhece melhor do que os próprios donos o funcionamento dessa fábrica. está, Verônica. Isso é muito bonito, mas quero saber quando nos casaremos. Quando você quiser. Você escolhe a data. Está legal. Eu pensei em alguém muito especial para ser a nossa madrinha. Não está pensando em... Exatamente. Em Paulina Martins. Paulina. Meu amor. Acho que perdemos tempo discutindo isso. O importante não é que Paulina goste de nós, mas que nós gostemos de Paulina. não acha? Nesse ponto, parece que não temos chance, doutor. Porque tudo indica que o preferido de Paulina Martins é o marido da própria irmã. Isso é para cobrir as despesas de Paulina Martins. Dê a minha secretária e ela fará um recibo. Tudo bem, Sr. Pinha. Até logo. Às suas ordens, doutor. Eu levo vantagem de Mundo Serrano. Porque eu a tenho ao meu alcance todo o tempo. Paulina. Sim, Emiliana, fale. O diretor pediu para dizer a você que tem o dinheiro depositado na caixa da direção para as suas despesas aqui no presídio. Obrigada por me avisar, Emiliana. Mas diga, por favor, ao diretor para devolver esse dinheiro a quem depositou porque eu não aceito. Paulina Martins infelizmente vai ser condenada e vai passar muito tempo na prisão. Eu acredito que ela ficará livre. Quero que ela esteja com a gente nesse momento. Verônica, você não leu os jornais? Não ouviu o que dizem dela? É inocente, Leandro. Eu não disse que não era meu amor. Mas não acha que vamos ter que esperar muito para casar? Mas é só até acontecer o julgamento. Ela vai ficar livre. Todos seremos felizes. Tomara que seja como você acha. Tomara. Mas por que você não quer aceitar? Eu não preciso. Claro que precisa. Não recuse, Paulina. Vai se arrepender. Não pegarei um só centavo desse dinheiro, Emiliana. Por favor, entenda. Parece que foi depositada. Não, eu não quero saber. Está certo. Você é quem sabe. Obrigada de qualquer maneira pela sua atenção. Só estou cumprindo o meu dever. Vem aqui. Eu já volto. Por que você não veio hoje de manhã? Pedi dispensa. Estou angustiada, amiga. A minha madrinha cismou que vai me levar a um médico. Você devia mesmo fazer um exame. Você tem que se sentir mal. É que eu estou com medo. De quê? De que ele me diga que eu estou grávida. do marido da Bratio? Telefone para você, Viviana. Eu volto logo. Oi. Sou eu, meu amor. Puxa. Depois de tanto tempo, finalmente você lembrou de mim. É, acontece que eu tive muitos problemas. Eu quero ver você. Meu pai está aí? Não, meu amor. Ele ainda não voltou. Pode deixá-lo conosco, Lalinha. Até bem, Vovó Piedade. Onde é que meu pai foi? Ele tinha muitas coisas para fazer, Carlinhos. E por que não me levou primeiro para ver a minha mãe? Porque não pude. E essa gente estranha já foi embora? Não são estranhos. Mas, ao contrário, são gente muito boa. E foram embora tristes por quê? Porque você os tratou muito friamente. Apesar de terem sido tão bons com você. O que eles fizeram de bom? Se eu nem conheço eles, bicho-vó, fizeram muito, muito, Carlinhos. Coisas que você não lembra por um motivo que agora mesmo eu vou explicar. Vamos, pratique. Fechou bem a porta? Com certeza. Como vai começar a reagir? Como é que eu estou? Fabulosamente bem. Sinceramente, a senhora é uma crise de primeira. Bem, acho que chegou o momento de comunicar ao doutor Galícia. Doutor, doutor, venha comigo, por favor. A paciente Paola Bratio está tendo sinais de recuperação. Vamos. O que o traz por aqui, Sr. Bratio? Sinceramente, não esperava vê-lo de novo tão cedo. Já entregamos Paulina Martins à justiça. Senhores, meu filho recuperou a memória. Senhora. Senhora. E meu filho disse claramente, ninguém o sequestrou. Ele fugiu sozinho da minha casa. Bem, teremos que tomar o depoimento do seu filho, Sr. Bratio. Quando o senhor quiser. Mas o mais rápido possível. Porque na prisão há uma pessoa inocente, Antônia Rocha. Antônia Rocha lhe pediu dinheiro em troca do menino. Ela não tem cultura. Talvez não tenha entendido, não soubesse se expressar. Isso vai ser decidido pela justiça, Sr. Bratio. Não se preocupe. Senhora Bratio, me ouve. Me entende. Isso foi tudo que ela pôde fazer até agora, Dr. Galícia. É muito comparado ao jeito que ela estava. O senhor não acha que está reagindo, Dr. Não sei, Elvira. Temos que esperar. Tudo o que disse que aconteceu comigo parece uma história, bisvóvó. E eu não me lembro de nada. Mas foi assim. E temos que ser agradecidos aos que ajudaram você quando estava só, desmemoriado e perdido. Tenho medo de pensar nisso. Nunca mais vou sair sem pedir permissão ao meu pai. É, nunca mais faça isso, meu amor. Quando quiser ir a algum lugar, pode dizer a Lalinha ou a mim. E nós levaremos você. Também pode me levar até a minha mãe? Você irá vê-la com seu pai ou comigo. Quero ver a minha mãe agora mesmo, bisvóvó. Não. Agora mesmo. Você a verá, meu amor. Você a verá. A verá. A qualquer momento vai saber que aquela que acha que a mãe dele está presa não seria melhor dizer logo. Acabaram de nos contar que depositaram uma grana no seu nome na direção. É verdade, Paulina? É, Tamara. É verdade. Como também é verdade que recusei o dinheiro. Como é? Ficou maluca? Você tem que ir imediatamente para o manicômio. Você nos traiu. Como assim trair vocês? É. A gente contava com a sua grana para comprar cigarros. Não sei, um refrigerante, um doce, sabonete com cheiro. Eu fiquei grudada em você como um cão faminto. Mas não tem jeito. Você ainda conserva a soberba que trouxe da rua. Porque você sempre foi livre. Dá para notar que nunca te faltou nada que possa ser comprado com dinheiro. Tamara, eu juro que eu não pensei que... Você é cruel, Paulina Martins. É muito cruel. Mas tem gente que tem cigarro. É. E guardam só para elas. Porque sabem que vai acabar. E não terão mais nenhum. E você que podia ter. Por favor, eu não quero que sofra. Não chore. E o que você quer? Que eu dance? Que eu cante? calma, Tamara. Está bem, Tamara. Vou me rebaixar por você. Quer dizer que... Terá seus cigarros, Tamara. Quantos cigarros você quiser. Não, Adelina. Não podemos dar esse desgosto ao Carlinhos. Seria pior se de repente alguém dissesse que a mãe dele está na prisão. Não vai acontecer isso, Adelina. Evitaremos a todo custo. Eu vigio muito, mas ele já é grandinho e percebe as coisas. Sim. Eu sei que teremos que dizer a ele, mas só quando ele estiver melhor. Quando... 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 Ah, não sei. Não sei, Adelina. Ah, o senhor terá que me iluminar. E se a condenarem? Não a condenarão. Não. Se há um Deus, não podem condená-la. Ela ficará em liberdade e voltará a esta casa que pertence a ela, como pertence o amor de Carlos, Daniel, e o carinho e o afeto de todos nós. Ela voltará, Adelina. Voltará. Eu já falei. Eu tive muitos problemas, por isso eu não pude vir te ver. Você acha que eu estou mentindo? O que eu acho que a sua esposa amarrou você? Ah, que isso. Ainda não nasceu nenhuma mulher que possa me amarrar. Nem eu? Tá, você... outra coisa. Quando vai se divorciar? Com licença. Posso falar com você, Emiliana? Claro, Paulina. Entre. O que você quer? Quero reconsiderar sobre o que eu disse. Sobre o dinheiro? É. Quero pegar uma parte do que foi depositado para mim para comprar tudo o que vendem aqui dentro. Quanto você quer? Pode me dar uns 50? Ai, tanto? De uma só vez? Eu quero comprar muito para dar. Assim vai acabar o dinheiro logo. Se estou me humilhando, Emiliana, que seja para a satisfação das outras. Então, tomara que você não se arrependa. Espero que não. Eu também acredite. Mas a experiência me faz pensar que você vai se arrepender. antes de eu me divorciar, tenho que pôr as mãos no dinheiro que a minha mulher vai receber. Para que nós possamos viver bem. E quando será isso? Ah, muito em breve, meu amor. Muito em breve. Vai ter que se casar comigo. Mas quem disse o contrário, minha linda? Eu sou louco por você. Me dá dois daqueles. Quanto me resta ainda? Três e vinte. Então me dá cigarros, porque parece que é o que gostam mais. Se reagir de novo, da mesma maneira, me avise, por favor, Elvira. Sim, doutor, não se preocupe. Fantástico, dona Paola. Fantástico. Posso contar com você incondicionalmente. Não posso, Elvira. Não estou demonstrando isso. Eu lhe pagarei muito bem. E ao mesmo tempo me divirto. Bem, agora vamos preparar tudo para a próxima reação. Meninas, prestem atenção. Trouxe presentes para todas. Calma, calma. Vem para todas. Cabonetes, escovas, doces, cigarros. Eu trouxe para todas. Um momento. Como assim tem para todas? É, Tamara. Olha, eu segui o seu conselho. Eu não aconselho você a comprar para todas, apenas para você e para mim. Deixa. É o dinheiro dela. Que nada. Vocês são mais abusados. Podem me mandar. Calma, Tamara. Tenho o suficiente. Pois é. Pois tudo vai ser só para nós três. Olha a ordem, Emiliana. Fiquem calmas, por favor. Fiquem calmas. Não vamos dar nada a elas. Traz para cá. Deixa isso. Não é seu. Foi eu que pedi a Paulina. Velha idiota. Calma, Genoveva. Por favor. Calma. Calma. Era para mim. Chega. Sabe o que vai te custar isso, não sabe? Não sabe? E tive que dizer a verdade ao Carlinhos sobre o acidente e a perda de memória. E como ele agiu? Muito tranquilo. Então, você fez bem em dizer. Eu fui falar com a polícia para que eles soltem de uma vez a irmã da Dona Isabel. Ah. Carlinhos terá que declarar. Eu deixei tudo nas mãos do doutor Montesinos. E ele disse que em menos de uma semana soltam ela. Graças a Deus por eles. Agora vamos falar do Carlinhos. Ele não se conforma mais com evasivas. Você prometeu levá-lo até a mãe e ele exige que o levem. Estive pensando, filho. Você vai ter que dizer que a mãe dele está na prisão. você vai pagar muito caro pelo que me fez. Entendeu? Muito caro. Não se atriba, jeruveba. O que está acontecendo? O diretor. Perguntei o que está acontecendo. Senhor diretor, o problema é que... a culpa é toda minha, senhor diretor. Paulina, eu... senhor diretor, Eu sou a única culpada, senhor diretor. Eu provoquei tudo isso. E pelo que sei, é a segunda vez que provoca um incidente. Ricardo, leve agora a detenta Martins para a minha sala. Lá nos entenderemos. Com muito prazer, senhor diretor. Você ouviu? Vamos. Paulina, eu... Não se preocupe, Tamara. Tudo vai acabar bem. Vamos. O que está esperando? Obrigado.